Faça trade com diversas altcoins lá na Blautrade, o link está na descrição. Epaminodachannel. Mudanças, desafios, novas metas a se traçar. Está cada vez mais difícil produzir conteúdo para esse canal. E para dificultar ainda mais a minha vida, eu decidi criar um novo quadro, o Crypto Show. Teremos muitas coisas bacanas para apresentar para vocês. E todo o conteúdo totalmente voltado para o universo das criptomoedas. Eu espero que vocês gostem, vamos lá. Senta o dedo no like. Você já se perguntou quem seria Satoshi Nakamoto? Pois é, existem muitas dúvidas a respeito dessa identidade. Mas existem também alguns suspeitos aí envolvidos com esse projeto da Bitcoin. Vamos conferir esse negócio. Um dos suspeitos de ser o criador da Bitcoin é Dorian Satoshi Nakamoto. Dorian é esse senhor oriental aí, engenheiro e programador aposentado. Mas com certeza não deve ser. Quem seria burro o suficiente para ligar o seu nome completo a um projeto aí na qual se deseja uma anonimato. Nossa senhora, anonimato. Mas perto de Dorian Satoshi Nakamoto, a quatro quilômetros da sua casa, morava um outro homem chamado Ralph Finney, que também é um desenvolvedor. Esse cara simplesmente foi o segundo usuário de Bitcoin. E também recebeu a primeira transação de Bitcoin enviada pelo próprio Satoshi Nakamoto. Muito estranho isso, não? Ralph Finney ficou doente com aquela doença lá de Charcot, que deixa o corpo todo paralisado e a mente intacta. Nos levando a pensar que Satoshi Nakamoto desapareceu porque simplesmente Ralph Finney não tinha mais condições físicas para prosseguir. Isso é interessante, é uma coisa a se pensar, mas Ralph Finney negou ser Satoshi Nakamoto. Outro suspeito é Nick Zabel, que já esteve envolvido em um projeto muito semelhante a Bitcoin, chamado Bitgold. A forma de digitação de Nick é bem idêntica de Satoshi. E ele também negou a identidade, mas no final de 2005 apareceu um camarada chamado Craig Wright. Um empresário e cientista da computação, que assumiu em público a identidade. Ele tentou provar que era Satoshi Nakamoto, mas as suas provas não eram suficientes, fazendo com que ele desistisse de provar isso. Na minha opinião particular, Nick Zabel e Ralph Finney são Satoshi Nakamoto. O Finney, como morava ali próximo de Dorian Satoshi Nakamoto, ele deve ter visto gostado do nome e pegou esse nome aí para servir como fachada para eles não serem localizados. Mas infelizmente nós temos apenas especulações. Mas para você, qual é o principal suspeito? Deixa aqui nos comentários, apresenta para a gente. Eu sou o Rodrigo Miranda, da Universidade do Bitcoin, e eu estou ligado também no Crypto Show. Vamos! A francesa Ledger, fabricante aí de carteiras de criptomoedas físicas, lançaram aí essa semana, anunciaram uma novidade. A adição de sete, sete novas criptomoedas no seu portfólio. Dentre elas, a Waves e a EOS. Ô louco bicho! Confere aí um breve tutorial de como adicionar a carteira da Waves na Ledger. O primeiro passo é entrar no site da Waves Platform e clicar aqui em Download Client. E você vai escolher aqui o sistema operacional, se é Windows, Mac ou Linux. Você entrará então aqui no Ledger Manager e vai colocar aqui o Waves. E vai clicar em Install, para instalar isso aqui lá no seu dispositivo, certo? A Waves estará disponível aqui no dispositivo. Notem que aqui eu tenho o Tron e logo do lado da Tron aqui eu já coloquei a Waves. Então você irá acessar o Waves Client e vai clicar aqui em Importar Accounts. Você vai ver que tem a opção de colocar aqui e recuperar a sua conta por uma CID, ou pela Waves Lite Client, ou pela Ledger Nano S. Vamos clicar em Ledger Nano S. Notem que não deu certo, porque eu estou aqui com a Ledger, com a Waves não selecionada. Vamos selecionar clicando, dando um clique duplo aqui e vamos clicar em Retry de novo. E pronto! Conseguimos conectar a nossa conta. Então aqui na conta você vai colocar um nome para ela e vai clicar em Continue. E vai ter que fazer a confirmação da solicitação aqui na Ledger. Fique atento que a sua Ledger vai ficar o tempo todo pedindo coisas aqui para você confirmar. E está aí a bodega. Acabamos de entrar na carteira da Waves com a nossa Ledger Nano. ...que existia dentro dela. Então aguarde que em breve nós teremos essa novidade. Guarde suas criptomoedas com segurança em uma Ledger Nano. Adquira sua na Cripto BR. Link na descrição. Oi criptomaniacos, eu sou o Heleno Andrade e estou assistindo o Cripto Show. Uma semana conturbada para as criptomoedas, que perderam aí 12 bilhões de dólares em uma hora. Ô louco bicho! As moedas estão tudo no vermelho, estão tudo menstruando. Em homenagem a esse desastre que aconteceu essa semana, eu vou chamar aqui o Mano Braulio para cantar uma música para vocês. Vem aqui Mano Braulio! Aqui estou mais um dia, o meu trade parece uma sangria. Você não sabe como é operar, o mercado não para de menstruar. Aquela sua SEO tá no papel, deram um cano legal, mundo cruel. A muralha em pé, vai alfacear José. É, vendendo na baixa diz que é trader bom, e os holder tão rindo em alto e bom som. As baleias tão vendendo, pegando a sardinha, com os dentes afiados, comendo com farinha. Vários tentaram fugir, eu também quero, mas se não holdar a minha chance é zero. Quer ver essa música na íntegra? Então se esse vídeo bater 15 mil visualizações, eu vou trazer essa música aqui para vocês do canal na íntegra. Então ajude-me, ajude-me, ajude-me que bebê. Ô droga, ajude-me que eu te ajudarei, Titi. Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. E eu também estou nesse cripto show aí, estou assistindo o cripto show desse velho maluco aí, tá? Seguem ele aí que está show de bola. E dentro desse assunto de trade, aqui vai uma dica muito rápida para vocês entenderem como é que funciona os candlesticks. Você tem dúvidas sobre os candlesticks? Então confere-se a budega aí. Então geralmente ele é representado por duas cores, a verde que significa alta e a vermelha que significa baixa. A tendência do candle verde é se movimentar para cima, por isso a abertura é na base. O fechamento é bem aqui no topo. Esse rabinho aqui que tem em cima e embaixo, nós chamamos de sombra. Ela indica o valor máximo e o valor mínimo que a moeda atingiu. No candle de baixa, a movimentação já é ao contrário, é para baixo. Então a abertura é em cima e o fechamento fica embaixo. Nesse quadro nós iremos fornecer informações bem rápidas a respeito de trade, assim como eu passei para você aí sobre o candlestick. Então fique atento! Olá, meu nome é Huberto Leal, eu sou ortodontista formado há mais de 20 anos e eu uso o Bitcoin. Conheci a tecnologia há cerca de uns 10 meses mais ou menos e comecei a me interessar mais a partir daquele pico que teve no final do ano passado, em 2017. E dali para frente, eu comecei a estudar como fazer para colocar dentro do meu consultório, como é que a gente vai aceitar, como que trabalha com isso. Então há cerca de uns 3, 4 meses eu comecei a aceitar e a divulgar o uso de criptomoedas aqui no consultório e a receptividade é muito legal. As pessoas se interessam pelo assunto, querem saber do que se trata, eles sabem que eu não sou da área de tecnologia, que eu sou profissional liberal e isso faz com que o assunto venha bastante à tona. Então a gente fica bem envolvido com isso, é bem legal. Atualmente a gente aceita aqui no consultório Bitcoin, Smart Cash e a EpaCoin, a EPC também. Então espero que todos comecem a fazer isso o mais rápido possível, aprendam sobre o assunto, aprendam sobre segurança e dali para frente a gente vai começar a espalhar cada vez mais pelo Brasil. Legal? Um abraço! Chegamos a mais um momento, AirDrop! Se você é desenvolvedor e quer fazer AirDrop através aqui do nosso quadro, mande um e-mail para contact.arombaepacoin.org Está passando em algum lugar aqui, desse lado ou outro, sempre me perco. E agora, você que é inscrito no nosso canal e quer receber esses AirDrops, mande um e-mail para airdrop.arombaepacoin.org Esse e-mail tem que ser enviado até quarta-feira, toda quarta-feira, porque na sexta-feira vai sair o próximo programa aqui do Crypto Show. Então galera, esse foi o primeiro vídeo do nosso quadro Crypto Show. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like aí para ajudar esse velho louco aqui. E se você também quiser ajudar muito esse canal, compartilhe os nossos vídeos ou também adquira o nosso token EpaCoin lá na Bled Trade ou na Brasiliax. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo! Opa, peraí, eu já ia sair agora. Vai passar aqui o último vídeo do canal. Se você perdeu, confere o que vai passar aqui em cima de aqui, bem aqui atrás de mim. Sei lá onde é que vai passar. Tchau! A maior conferência brasileira sobre criptomoedas. Conheça a Bitconf. O link está na descrição. Atenção! Atenção! Atenção!